Música Meus amigos que assistem os vídeos do Chaguinha Pescador Meu muito obrigado Obrigado por estar com a gente Obrigado por assistir mais um vídeo Desde já convidar você que está chegando nesse vídeo que ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Andrezinho Vamos lá fazer a abertura É gente, eu estava esquecendo que o Andrezinho estava ali nas tarefas colegiais Vamos aqui fazer a abertura De novo gente, mais uma abertura aqui do vídeo Meus amigos que assistem os vídeos do Chaguinha Pescador Meu muito obrigado Obrigado por estar com a gente Obrigado por assistir nossos vídeos Desde já convidar você que está chegando nesse vídeo Ainda não é inscrito Se inscreva No canal Chaguinha Pescador É isso aí meus amigos Sei que muitos amigos estavam com saudade dessa abertura Com o André e Chaguinha Pescador O Andrezinho Obrigado a todos que gostam do meu filho Obrigado Um forte abraço É gente Alguns dias que a gente não grava com o Andrezinho fazendo a abertura Mas Porque devido as oportunidades Até falei também a respeito De o Andrezinho aparecer nos vídeos Mas está tudo certo Estamos aqui por trás Não é André? É Estamos escondidos E aí o vídeo de hoje vai ser o que? Mostrando o que? O vídeo de hoje vai ser o que? Sei não Meus amigos Amanhã vai fazer almoço Meus amigos vamos gravar um vídeo Portanto mostrar aqui já Nossos amigos que estão aqui em casa Estou aqui com meu amigo e cunhado Batista Lancho nesse Batista É isso aí Estamos por aqui E o mais está tudo bem? Mas rapaz Beleza Só alegria né Só alegria Só a gente está vivo Está respirando Está andando Já é motivo de alegria De agradecimento Com certeza Pois é meus amigos E aí Raimunda Opa Como estáis? Está tudo bem Graças a Deus Tudo na santa paz E a atividade? A atividade Estou aqui para terminar de aprontar Comidinha Simplina É boa Olha meus amigos Aqui é o famoso sarapó E aí para a gente comer o sarapó E não ficar com muita espinha Tem que fazer exatamente isso Vários e vários ticos Bem pertinho Bem pertinho um do outro E aqui tem mais Aqui tem mamão Está aqui coberto O mamão é tirado aqui do cercado Viu? Aí mais um sarapó né Raimunda? Mais um Aí gente O segredo é esse aqui Ó Ó Os ticos bem Bem pertinho um do outro E fundo né Raimunda? É um pouco fundo Porque ele tem muita espinha Exato E aí você tem que ticar ele bem ticadinho É para cortar as espinhas Certo E aí o almoço de hoje Meus amigos Vai ser Peixe frito Peixe cozido E arroz com feijão Já já nós mostra Como é que está aqui As panelas É o que mãe? Baião de dois É o famoso Baião de dois Arroz com feijão Baião de dois É Baião de dois É pronto Ninguém Nunca chegou uma pessoa Na nossa casa Chegou a quatro Cinco Você não diz assim Fulano Não vai agora não Espera para nós Comer uma carninha Você diz Diz não É só feijão O Baião de dois Dá num rio É verdade mesmo Sempre um dia assim Espera Espera aí Não vai agora não Espera aí o feijão Está quase no ponto Pois é a verdade É desse jeito É desse jeito mesmo É desse jeito É desse jeito A gente não diz Que é só feijão Que é carne Sabe o que é certo Embora tenha carne É meu filho Embora tenha carne Lá na panela Embora não tenha Um carol de feijão Mas é porque Tipo assim É um hábito né É É um hábito Que é um fiel e é É A verdade Nunca a gente diz Que é assim Um dia chegou Um dia chegou Uma pessoa lá em casa E tinha só carne Na panela E arroz branco E aí Tinha uns pestorrados Aí eu fui O neném foi Diz assim Rapaz espera Para nós comer um feijão Assim Que a mulher está Apontando A menina A menina está apontando Aí eu saí Digo Neném Vamos comer Está pronto Bora comer Aí eu falei Pular a boca do anjo Às vezes a pessoa fica Às vezes a pessoa Devido a comer Às vezes E tanto comer feijão Nem espera Pensando que é só feijão Aí quando Quando foram comer Ele passou no teu pai Poxa assim Mas rapaz Tu diz que era só feijão Era feijão com arroz E baião de dois Quando acabar É só carne Nem feijão não tem Aí eu digo Sempre assim Você chegar na minha casa E ter essa carninha Era carne de galinha Não era um capão Que eu tinha matado Pois é Este dia foi bom Lá em casa Graças a Deus Graças a meu bom Deus Meu Deus E o mais está tudo bem Né mãe Está tudo bem Graças a Deus Eu rio doente Mas isso aí Eu já estou escaldada Pois é A mãe recentemente Passou uma temporada Em Esperantina Agora está de volta Está por aqui Vamos gravar mais vídeos Estou lá de novo Por causa que Lá está muito cheio d'água E não dá para mim não Eu não vou É verdade Pois é meus amigos A mãe está por aqui E aí em breve Vai ter mais vídeo Aqui com a mãe Se você ainda não viu o vídeo Mas você vai ver Né isso André É isso aí O André está um menino feliz Tudo bem né Tudo Pois é Agora vou mostrar aqui O de comer viu mãe Vou mostrar ali O andamento ali Das panelas ali Como é que está Vou mostrar Porque é baião de dois É baião de dois Exatamente Aí os nossos amigos Podem dizer assim Ah o Chaguinha Só mostra vídeo De almoço Tudo bem né Tudo bem Tudo certo Mas aí o Chaguinha Só mostra vídeo De peixe Não meus amigos A gente come a carninha Também viu É porque A gente né Costuma mostrar mais Assim a comida Típica do Do nosso dia a dia O peixe Até porque Peixe é uma comida Saudável Não é discriminando Também a questão Das carnes A gente A gente come Carne sim né Mas com moderação E aqui É azeite de coco Aqui Deixa eu ver Ali em cima É mais azeite de coco A gente quase não usa Óleo sim Aqui as panelas Penduradas por ali E aqui naquele Fogareiro Que a gente fez Ah a Raimundo Agora colocou aqui Uma planta Que é para fazer Mais aqui Dá mais um charme Aqui no pilar Aqui ainda tem mamão Que nós tiramos ali Do pé Aqueles pés Que tem ali E aí agora Ah Raimundo Daí o sarapó né O sarapó Vai ser frito Tem muita gente Que come o sarapó Cozido Eu acho Sarapó cozido Eu acho bom Sarapó cozinhado Não é muito bom não Viu Porque ele tem muito espinho Eu pudesse comer Até É só o cozinhado Melhor Aí é bom Frito ele é melhor Frito e assado É melhor Frito e cozinhado É bom Mas ele não come Muito cozinhado Pois é Eu já Eu gosto Eu já comei Sarapó cozinhado Eu gosto Mas só que ele tem Que ser um sarapó Grande Tem que ser um sarapó Pelo menos Assim mais ou menos Uma chave Assim de largura Isso Mas Deus reabençoar Mas se re pegar Eu vou pegar Com fé em Deus Mãe Com fé em Deus A gente está todo dia De vez em quando Nas pescarias Nas buscas Com certeza Vai dar certo Deus reabençoar E Jesus E aí Aí é que o sarapó Como a gente estava falando Até o momento Aqui as panelas Tem o que? Três e feijão Isso É o baião de dois É o baião de dois A mãe registrou É o baião de dois E ali Aqui é um mandizinho Cozinhado É só com cheiro verde Hoje não tem leite de coco Nem foi colocado colorau Não Aqui é um artesanato Aqui da nossa região Que é o abano Que aqui é como se fosse O ventilador Para aquecer o fogo Ó Aqui ventila Eu não vou abanar o fogo Agora gente Porque Não pode cair cinza Aqui E o mais está tudo bem O mais está tudo bem Graças a Deus Pois é Obrigado a nossos amigos Que estão com a gente O canal já passou De cento e vinte e sete mil Inscritos A gente agradece muito A gente fica muito feliz Por todos gostarem de nós Por todos gostarem de assistir nossos vídeos E muito obrigado Só gratidão E que Deus dê saúde a todos vocês Muito mesmo Com certeza Então só agradecer A todos os nossos amigos Você que está chegando agora No vídeo que ainda não é inscrito Se inscreva aqui com a gente Se você não está gostando desse vídeo Meu amigo Aqui tem mais de trezentos vídeos Aqui no canal É André? Mais de trezentos? É Então Convido a você Assistir Assistir os vídeos Se você não gostar A gente está criando mais conteúdos A cada dia Um novo aprendizado Um novo vídeo É A gente está Todos os dias tentando Dar o nosso melhor O nosso Né Cada dia a gente está tentando Melhorar ainda mais Tá certo? Não tinha o baião de dois Agora já tem É A mãe disse que não tinha o baião de dois Agora já tem Meu filho gosta do baião de dois? Gosto Você vai mandar um abraço? Manda um abraço para o Vá Deu seu Edir E para quem mais? Para a Muitonho e o Robartião E todos, né? E todos os inscritos do canal Canal? Chaguinha Pascadão Exatamente Os amigos gostam de você, viu André? Uhum Aí você diz o que? Muito obrigado Muito obrigado, né? Uhum Exatamente Aí meus amigos Ah mãe, a mãe chegou cedo Veio aqui onde eu estava E aí eu digo Não mãe, você só vai Depois que nós vamos almoçar Vamos comer aqui o sarapó Nós vamos almoçar ali em casa É, mas nós vamos almoçar aqui Depois você vai para casa Toma um banho Ou se deita E aí é só alegria E aí é só alegria É, meu filho Porque assim A gente tem que Ficar alegre É o jeito É o jeito Ficar alegre Amado E desperto A gente tem que se alegrar A gente tem que aproveitar Cada momento da nossa vida Porque aqui na terra Tudo é passageiro É Então a gente tem que aproveitar A gente tem que ter essa vida aqui É emprestada Exatamente É emprestada Aqui nós Nós somos com uma vela acesa Qualquer hora Puf Neném arrela É a lamparinha É A lamparinha Pois é A mãe está de visual novo Colocou uma chapa Nova Mas empata eu com medo Empata, mas está acostumando Então é o jeito Pois é Ficou diferente, viu É, olha aí Ficou Ficou diferente mesmo Pois é E aí meus amigos Muito obrigado, meu filho Mãe, desculpa É muito o que? Não está obrigado Quem está me vendo Eu peço a Deus Que Deus Muito saúde Muita visão de vida E saúde E Jesus não acompanha de vocês Que gostaram de mim, viu Muito obrigado, viu De nada Agradecemos As pessoas gostam muito da senhora Inclusive até as pessoas perguntam Chaguinho não teve mais vídeo Eu digo A mãe está para a casa da Toinha Assim que chegar Porque também, né mãe A gente grava esses vídeos Tão bons Agora a senhora aqui alegre Sorrindo Aí chega Não está bem de saúde Grava aquele vídeo na tristeza É bom assim É Eu acho que é engraçado isso Já que eu estou falando Pois é É porque assim A gente tem que estar sempre alegre Olha aqui meu cordão Meus amigos Olha aqui meu cordão É a chave É um cordão com Com chaveiro Com chaveiro Da chave da porta É isso mesmo Pois está certo E aí Raimunda A surpresa meus amigos É o seguinte Raimunda Venha para cá Por gentileza A surpresa é que Este sarapó Vai ser Frito E um grande presente Grande e lindo presente Que a família pescador Ganhou Ah sim É mesmo Com certeza Vamos já inaugurar Venha para cá André Você pode explicar o que é Você sabe o que é André Até ele está inocente Meu filho não sabe o que é Pois vamos já inaugurar Um presente Fritando este sarapó Ah lembrei E o que foi A fingida é que a avó Isol Deu para a gente Exato Quem que deu A avó Isol Eita mãe Maria Sorridente Um abraço Olha aqui Olha aqui E o Paulo Melo gosta dela É O Paulo Melo gosta da mãe Maria Sorridente Ela gosta Ele gosta de vir lá Vou usar hoje Dona Isol Você acredita? Gostou do presente? Muito bom presente Gente olha A avó mostra Muito obrigado A mãe Maria Sorridente Assiste os nossos vídeos E aí trouxe essa linda Ela viu né A situação A Raimundo fritando peixe Numa frigideira Bem pequenininha É E ela disse Ô mãezinha A frigideira da minha filha Tá Só assim tu ganhou um Eu vou já comprar um E vou deixar É E aí a gente Com essa frigideira Guardar Diga Raimundo Vai ter a hora certinha Pra gente inaugurar Aqui a frigideira Eu até falei assim Que a gente abriu Viu mãe O presente já tava aberto Aí eu disse assim Raimundo Esta frigideira Que nós vamos inaugurar Ela com sarapó Pode guardar A gente só vai inaugurar Essa frigideira Quando for fritando sarapó Pois é E hoje vai ser o dia Hoje é o grande dia Viu mãe Obrigado Mãe Maria Sorridente Gente Eu fiquei sabendo Eu vi lá no vídeo Do canal Do Padrinho Cegação Que a mãe vai passar Por uma cirurgia Parece que é de vista Eu assisti o vídeo E já quero aqui Pedir a Deus Que dê tudo certo A sua cirurgia Viu mãe Que Deus abençoe a senhora Porque a senhora merece Tá com saúde A senhora é a mulher guerreira É a mulher a qual Você tem o meu respeito Tem o meu carinho Tem a minha admiração Por a senhora Viu Então mãe Tô aqui na torcida Se precisar de alguma coisa Do Chaguinha Pescador A senhora pode me falar A gente tá por aqui A mãe assiste nossos vídeos Viu Alô Toinha Um abraço Gente a Toinha Essas horas tá suada Fazendo as pizzas Os salgados A Toinha É respeitada É conceituada Na área do lanche Né André A gente já comeu pizza Feita por ela É uma delícia Viu Muito bom Com certeza Pronto Em breve vai ter Vai ter pizza aqui Feita pela Toinha A mãe vai Vamos fazer aqui Uma tarde de pizza E aí Raimunda Vamos lá agora A inauguração da frigideira Viu Eita 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 lá fora E aí a Raimunda Vai fritar o peixe Vai colocar a goma Né Raimunda A goma que é a tapioca Que é pra fazer Quando O peixe fritar Ficar tipo crocante É isso mesmo E a gordura Tá ali na frigideira Tá Tá quase lá já Quase no ponto Ah Raimunda Agora aqui é respeitada Viu Agora aqui tem espaço Tem espaço Um lindo presente Dado com amor e carinho Que eu tenho certeza E de grande utilidade Viu Quase lá Tá quase na hora de virar Por aqui tem mais Quase lá A gente pensou até que Nós calculamos de De assar na greia Mas a nossa intenção Era inaugurar a frigideira Esse lindo presente Inaugurar com o peixe Frito Frito Exatamente Que é a intenção nossa Exatamente Inaugurar né É Aniela Minha filha gosta de peixe frito Muito ou pouco Muito Ah sim Tá sério Muita gente Diz que a Aniela É a cópia da Raimunda Agora fica bom De fazer a comparação Pronto Olha as duas pra cá Raimunda Olha pra cá as duas Não sério Isso É sério Não Raimunda Fica sério Igual a Dona Rosa Do seu Luiz Quando fica sério Isso Não Aniela Ficou ligada assim Não dá pra fazer a comparação Não Raimunda Deixa eu ver aqui A Raimunda Ficou muito sério agora Tenente de polícia A Aniela ficou com o olho virado pra ali Não deu pra fazer a comparação É Parece André Parece Não Não Ah Tá certo Raimunda E os peixes aqui Tá no ponto de virar Gente Maria Tá mesmo Eita Vamos já virar aqui A primeira formada de peixe Ficotinho regrudado Aí deu Não grudou não Tá bom Aê mãe Aqui é fogo do azeite O André Tá controlando aqui a imagem Que eu tava gravando Mas não dá Mais pra baixo Mais pra baixo aqui Eeeh Olha aí Rapaz Hoje vai dar certo né Os meninos não gostam muito de peixe cozinhado Vai ser peixe frito aí meus amigos A criançada de hoje em dia gosta muito dos As comidas secas Sem caldo Né Raimunda É verdade Aqui em casa mesmo Os meninos gostam muito de comida sem caldo Eu gosto de peixe Mas é refusivo E é bom Com certeza Aí o Andrézinho por aqui Aí o Andrézinho por aqui Mais a Aniele E o Daniel tá ali gente O Daniel tá por ali Lavando a moto Viu Olha aí o Daniel lavando a moto aí Olha aí Olha aí Aqui tá do jeito que você gosta né Tá do jeito que eu gosto Aí o pastel aqui Que ele fez aqui É bem ali na cara Tá do jeito que eu tô indo Não é mesmo É Mas aí ele vem Isso é só tirar Isso é o André Já não tirar Não tirar Já tá no ponto Um abraço Um abraço Muito obrigado É E acompanhe o vídeo Vamos tirar agora Agora tirar os últimos É Pra gente albuchar Esperar um pouquinho Sardinha Que ele põe ali Mais um logo É Ele já vem vindo ali Ele já vem vindo Pois é E agora aqui Tô no resto final É Uma coisa boa Acabou de chegar aqui E nem sai Ok Ok Opa Eita Pois é Eu ouvi um som por ali Me chamando Uhum E eu fui lá às pressas Tô até cansada Era pra não ganhar lasanha Uhum E aí mais uma Como é que se diz Raimundo? Mais Pra compor Né Agora eu esqueci Eita Não sei o que mais pra lasanha Eu não fiz Sabe Não Qual é Aumentar mais o pão Todo dia Isso Isso Chegou mais aqui Mais coisa aqui Pra aumentar a nossa mesa Pra ficar mais bonita Exatamente Foi compartilhado Livre lá da casa Da tia Toninho Viu Uhum Lasanha Eita Tá bom? Pois é E aqui está Tá tudo pronto já Raimundo? Tá pronto Pois vamos amanhã almoçar Bora Vamos lá Gente eu saí um pouco Batista Vamos almoçar meu filho Rapidão Ande aqui Por gentileza Aí diz aquele ditado A gente dá trabalho Pra trabalhar Mas pra comer não Isso aí Vamos lá Daniel Meu filho Ande almoçar Depois você termina isso aí Vamos lá Pra almoçar Ai moço Não vai colocar Coloca só os peixes aqui É? É eu acho que sim É Gente ó Aqui a pratada De sarapó frito Aqui a lasanha E aí Tá tudo certo Mãe Pode vir pra cá Se servir Ou a senhora Quer que a Raimundo Botar comida pra senhora Porque ali tem um mandio Cozinhado Eu vou botar meu filho Pronto A mãe vem se servir Bate Pode se servir Raimundo Traga os pratos Só alegria né não? Não As vezes a gente vai pra cachoeira Não pega Bem pouquinho peixe Rapaz Passa a noite Mas é tão bom de comer Um peixinho frito Um peixinho assim natural Fresquinho Tudo junto É bom mesmo É bom E falar nisso Rapaz Eu não fui mais lá ainda Não fui lá ainda Pois é O Batista É o responsável Quando a gente vai Pra tratar os peixes Assar Tá precisando a gente Passar aquele dia lá De De comer lança De comer De comer muito E banhando Recentemente Eu tenho pescado muito Mas é assim A noite É noite Volta ligeiro Isso Eu saio daqui Sete da noite Seis e meia da tarde Mal reginaldo A gente não se programou ainda Pra ir durante o dia Mas vai ser em breve Vamos passar um dia por lá Viu? É Vamos lá se servir? Bora Vamos É Agora vamos todo mundo Se servir Convidar os nossos amigos Pra se sentir aqui Com a gente Bom seria Se todo mundo Estivesse aqui Todos os nossos amigos Pra almoçar com a gente Mas sinta-se convidado Quem sabe Um dia você não possa Você que tá assistindo o vídeo Não possa estar aqui Com a gente Aqui Degustando aqui Do arroz com feijão Que é o famoso Baião de dois Como disse a dona de neve E aí Será bem-vindo Só agradecemos E aí meus amigos Só alegria Só alegria A gente Quer agradecer Em primeiro lugar A Deus Pelas bênçãos Quer agradecer A Deus Pelo nosso pão De cada dia Né Daniel? É isso aí Tem que agradecer Bastante Pelo pão De cada dia Pelo pão De cada dia Agradecer Pela nossa saúde Agradecer A Deus Por tudo Por tudo Pedir a Deus Que venha abençoar A vida de cada um Dos nossos amigos A gente sabe Que nesse momento Tem pessoas que Estão passando por momentos Difíceis na vida Né? Com certeza Momento de dificuldade Momentos de saúde Enfim A gente sabe Que por mais que a gente Trabalhe A gente batalha Mas todos nós Passamos por momentos Difíceis Seja ele de saúde Financeiro Mas que Deus Venha abençoar A vida de cada um Dos nossos amigos Muito obrigado Por assistir Os nossos vídeos A gente sabe Que nesse momento Tem pessoas Que não enxergam Mas está nos ouvindo É o caso Da minha mãe Né? Elisete Lá de São Paulo Amor Alô mãe Um abraço Viu? Deus abençoe a senhora Um abraço Para o Edinaldo Um abraço Pode ir lá Pode se servir Um abraço também Para o meu amigo Antônio Alves A esposa das Douras Em Teresina Piauí Um abraço também Para todos os nossos amigos Um abraço Experimente aí Mãe A lasanha Para ver se você gosta A mãe gosta de pizza Né mãe? Bota agora? Bote um pedaço Experimente Esse daqui é bom? É não Essa aí é feita de frango Não pode mastigar Ô meu Deus Pode botar? Não pode botar Ela come Pode botar Engolir com galinha É engolir Não Mas Será assim? A engolir como galinha Deixa estar aqui O intestino vai trabalhar Hoje nessa comida Viu? Cadê aquela cadeira de pau? A cadeira de pau Está aqui mãe É o famoso Gente A cadeira de pau É essa aqui É o famoso Tamburete Viu? É o tamburete Das antigas Está dando certo aí Daniel? Está dando certo Pronto Então já Para ali já tem Gente almoçando Cadê o Guaraná? Faltou agora o Guaraná Está na casa da tia Tonha Ali Marraval de lousa Já Já nós vamos fazer Aqui o suco Viu mãe? Já vamos fazer um suco Aqui para nós Fazer a sobremesa A mãe não pode tomar Nenhum tipo de refrigerante Nada Nada Não posso mais nada Nada Não É assim A glória de Deus Amém Lutou tanto Batalhou tanto Para sobreviver Às vezes Dar o seu próprio pão Para o seu filho E aí Quando chega essa certidade A gente fica a pessoa Mais frágil Qualquer coisa A gente se emociona A gente chora Porque isso é natural Isso é de nós Seres humanos Eu conversei Mas eu me dançando Para ontem Até tarde Não é que aí Que ali andou Não acordou de jeito Pois é Porque assim Quando a gente Chega uma certa idade Tudo A gente vai ficando Mais fraco A nossa mente A gente também Já passou Por muita coisa A gente já viu Muitos acontecimentos Então tudo isso São coisas Que vai ficando Guardado na nossa mente Que futuramente A gente vai De tanto a gente absorver A gente fica a pessoa Também se torna A pessoa fraca É assim mesmo Isso é natural Tá certo meus amigos Desculpa Se eu falei Alguma coisa Que não agradou Desculpa Se eu falei Algo Ou eu deixei De falar Como é Se eu deixei De falar algo Se a gente falou Alguma coisa Que não gostou A gente pede desculpa E se Sei lá Tá certo meus amigos Aqui nós vamos Finalizar Porque agora Também eu vou almoçar Daqui a pouco Ainda tem mamão Tem mamão por ali Que eu mostrei Agora no início do vídeo E dizer que em breve Eu vou fazer Que o almoço Dá peixado E vou levar Gente sabe Pra quem É Acontece Tá certo meus amigos Muito obrigado a todos Pois valeu Gente obrigado a todos E dizer que em breve Tem mais vídeo Valeu Se inscreva aqui Com a gente E um abraço Pois valeu Até o próximo vídeo Tchau mãe Tchau meu filho Muito feliz Nessas pescarias Meu filho Deus vai lhe abençoar De nunca acontecer Nada no rir Com você Com ninguém Com certeza Lembrança pra todo mundo Que tá me rindo Aqui desse prato de feijão Com certeza Nunca mais eu tinha Comido aqui Mas não é porque Quisesse não Porque eu faço Agora era feijão Agora era baião de dois Agora é feijão Agora é baião de dois É baião de dois É baião de dois